E o VNB? Pimenta no fiofó dos outros é refresco? É! Tem aí o resenhista, né, imitando resenha, sei lá o nome do canal, eu sei que é um rapaz que ele faz resenhas aí, né, sobre youtubers, né, e agora, ah, você acha que é só eu que o povo pega pelo pé, né, pega e prega na cruz aí, crucifica? Ah, achou um lá que no releixo te resenhou, parece que ele já resenhou a gordinha linda, é Maria Oficial, né, ele faz tipo, mais ou menos assim, a lindeza, né, das pessoas que ele tá resenhando, e foi lá e resenhou você, VNB, eu ia resenhar você, mas ainda vou resenhar você com os perfumes, né, os perfumes de pobre, né, aliás, de rico, né, que você falou que dá coceira em pobre. É, VNB, tu acha um neguinho aí, neguinho, não bom sentido, gente, que pegou VNB e resenhou ela, né? Quando resenha os outros aí, tira saldo, né, VNB? É, eu mesmo, você falou que eu fico chorando, que chorando, VNB, fosse o tempo que eu chorava, você sabe muito bem disso, hoje em dia eu tiro essas tretas aí de letra, aprendi com tu ainda, vou tomar, vou comer um biscoitinho, eu vou comer um biscoitinho e não vou dar pra ninguém, pra ninguém, vou comer o biscoitinho sozinha, sou egoísta, fala que eu sou egoísta, que eu não quero dividir meu biscoito, não, meu biscoito é só meu, mais ninguém. Então, veio um colega aí, vou até me inscrever no canal dele, gostei, e resenhou a VNB aí, né, a rica, né, mas o pior é que ela falou que é perfume de rico e deu coceira nela, né, o perfume lá, que ela falou que não usa de jeito nenhum. Ih, caiu, mas eu continuo falando de tu, viu? Eu não vou fazer outro vídeo e não vou editar esse corte, não, é porque eu quero que ele fique aqui e ele vai ficar aqui. Então, o colega aí tem um biscoito? Não, só meu. Tirou onda com a VNB, com os perfumes da VNB aí, perfume de pobre da coceira ou é perfume de rico? Vou usar aqui o meu adoçante, que eu achei que ficou sem doce. Ou é perfume de rico que dá coceira ou é perfume de pobre? Esse perfume da marca que eu uso, VNB, não me dá coceira, não, me deixa cheirada. Essa semana mesmo, eu usei o Luna da Natura, gente, pensa num perfume. Aí eu saí, fui na rua, no centro aí, passou um rapaz e falou assim, Nossa, esse cheiro todo em você, esse perfume é nacional ou importado? É de 400 reais? Não, eu falei, não, não chega a ser 400 reais, não, é cento e poucos reais. Mas o cheiro talvez é melhor do que o cheiro de um perfume importado. Então, o VNB caiu aí nas garras da resenha. Viu, VNB? Não é só pra mim, não. Quando o povo resolve pegar aí no pé da relé chaiada, eles pegam, não escolhem se é canal grande, se é canal pequeno. Te pegou! Perfumes importados ou perfumes nacionais? Perfume de rico ou perfume de pobre? Pra mim, como eu uso nacional, é tops das galáxias, não me deixa coceira. Agora você aí que usa importado, né? Anda coçando aqui, coçando lá, coçando aqui, coçando aqui, coçando aqui, coçando aqui, coçando aqui, coçando aqui, coçando, não sei até aonde. Mas a resenha foi boa. Beijo aí pro resenhista, beijo pra você, VNB. Mas todo mundo corre o risco de ser resenhada. Tu foi! Beijo! Tchau! De latinha, tá, VNB?